Eu me descarrego nesse blue sozinho Por isso meus demônios me trouxeram vinho O frio beberá comigo, castigará Mentiras que nem meus agasalhos vão poder cobrir Eu sei que meus olhos de fogo foram só meros vestígios Plástico que demorará, cicatrizará com o tempo A reciclagem de uma fórmula certeira é nem saber o que acertar Pássaros cantaram, mas não cantaram por seu lado natural Cantaram por ter pedras em gargantas secas E seu sufocamento não soava mal Então deixa o mundo ir Então deixa o mundo ir Então deixa o mundo ir Deixe o mundo ir A gente finge que não vê Então deixa o ruim A gente que pega a barca. A gente que pega a barca. É só apoiar o nosso próprio novos looks A gente que pega a barca. A gente que pega a barca. A gente que pega a barca. Eu vou te dizer que é de Instituto de Atomão. A gente que pega a barca. O que é o meu pai? Então a gente que pede a barca. Eu vim. No meu pote. Micrópole. Tá colocando no fogo nenhum, olha lá, vem ver Não me esqueça de ouvir, não me esqueça de ouvir Transcrição e Legendas por Query